O impasse moral que se tornou uma discussão contemporânea é a descriminalização do aborto. Vamos ver. O nosso Código Penal, que é da década de 40, ele traz duas hipóteses apenas de aborto legal, que são a hipótese de aborto permitido. Ele não faz nenhum tipo de menção a período gestacional. Então, teoricamente, é possível o abortamento hoje, independentemente de quantos meses de gestação existe. Os médicos, o Conselho Federal de Medicina, já discute isso há um bom tempo também. Então, do ponto de vista de ética médica, mesmo nos casos de aborto em decoência de estupro ou que cause risco à gestante, em até que momento pode-se fazer esse abortamento? Na ciência não há um consenso de quando começa a vida. Por isso que quando a gente fala de qualquer forma de perda gestacional, interrupção gestacional, abortamento, o que se leva em conta é a legislação vigente em cada país. Eu acho que assim, quando a gente fala na questão da descriminalização do aborto, a gente precisa lembrar que o aborto, ele é permitido no país para as pessoas que têm condições financeiras de pagar um procedimento que é clandestino, mas acaba sendo seguro. Quando a gente está falando das mulheres pretas, pobres e periféricas, são as mulheres que não têm acesso a um serviço que seja clandestino, mas que traga segurança para elas. A comunidade médica, a comunidade científica, as comunidades religiosas, ninguém chega num número exato de que em momento começa a vida. Nós, no nosso direito, que é baseado no direito romano, nós partimos de uma concepção já bastante arraigada de que a vida começaria com a concepção. O direito à vida começa no momento da concepção. A questão que se coloca é, qual é o ponto em que o Estado pode interferir na decisão de uma mulher de manter ou não uma gravidez indesejada? Por que as mulheres abortam, né? Mulheres abortam porque essa gravidez pode vir num momento inoportuno, indesejado. Não quer dizer que uma mulher que interrompa uma gestação, independente do motivo, é que ela não quer ser mãe. Talvez ela não queira ser mãe daquela futura criança, daquele jeito como aconteceu naquele momento. A descriminalização, a gente não pode ser hipócrita, ela não vai criar abortos, ela não vai obrigar ninguém a abortar. Ela vai só dar condições para que a pessoa que queira abortar, aborte de maneira segura. Porque hoje a pessoa já aborta, seja rica ou seja pobre. Quem é rico, aborta em clínicas clandestinas, clínicas muito boas e tudo bem. E quem é muito pobre, tão bem que quer fazer o aborto, faz o aborto. E muitas vezes as pessoas morrem por péssimas condições de atendimento. Então assim, tem toda uma mentalidade mudando, né? As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e não apenas dos seus deveres. E aí quando a gente fala que a gente entende mais o que eu posso e o que eu não posso, nisso entra também o desejo e a capacidade de gestar e ter filhos. O documentário, ele é um exemplo muito claro, né? De como a gente partiu de um dilema moral. Digo nós dois aqui, a gente está discutindo o dilema moral. O dilema moral é um problema em que você não tem segurança acerca de o que é certo e o que é errado. Por isso é um dilema moral, né? Os dois entrevistados parecem se colocar contra a ideia das pessoas terem escolha livre de fazer aborto. Certo? Só que os argumentos que eles colocam, na realidade, são argumentos exteriores ao dilema moral, que é normalmente o caminho que se faz. Ela, por exemplo, cita uma questão absolutamente real, que é uma questão de saúde pública, cita, né? Portanto, técnica, inclusive, quer dizer, quem tem grana, a gente sabe muito bem, no Brasil, pode fazer aborto, né? De forma segura. De forma segura, é, fazer aborto de forma segura. Quem não tem, às vezes, não tem nem como fazer de forma insegura e vai, a gravidez vai atento, ou seja, corre o tempo todo e a criança nasce e aí todos os problemas decorrentes disso. Já ele, que também me parece estar nessa posição, defende, pelo menos aponta a ideia de que sim, quando você fala de descriminalizar o aborto, você não está obrigando ninguém a abortar, ou seja, a posição dele também parece claramente alinhada com a posição liberal, né? Então, os dois resolvem o dilema moral sem resolver o dilema moral, porém, apontando como que a sociedade pode encarar isso. Como, por exemplo, ela termina dizendo que as pessoas estão tomando mais consciência dos seus direitos e não só dos seus deveres. Esse é o argumento tipicamente político. Obrigado. Obrigado.